e salve salve galera bem vindos ao canal tio joi e hoje com game obduction esse game está disponível aonde está disponível na epic games até quinta-feira meio-dia ele vai estar disponível gratuitamente eu fiz o download do jogo tá e pra minha surpresa ele tem aqui o português que é muito legal né e esse game eu vou começar o jogo novo aqui ó né começar o novo jogo ele tem uma pegada bem interessante que ele é um game de abdução é interessante nome do game é obdução porém ele é um game de abdução então a princípio a pessoa é abduzida por alienígenas olha que interessante eu vou usar aqui o meu controle porque eu achei muito bom achei muito bom controle para esse jogo tá colocar na tela aqui o controle que estou usando é esse aí tá o link tio joi.com.br barra controle então vou lá começar o jogo tá aqui eu posso colocar um nome no jogo tá acho que é para diferenciar eu vou colocar aqui joi vamos ficar em branco aqui tem a opção andar livremente ou a opção apontar e clicar é mais bacana usar a opção andar livremente tá é bem mais interessante homem ou mulher são as sombras ou seja tu tem uma sombra no chão eu vou deixar o homem tá e jogar olha então aqui ó começa a aventura na terra tá coisa mais sinistra né então aqui seria sentir o ó tá ele tem que me assombro ó aqui seria tipo um parque né uma coisa a beira-mar eu achei interessante porque eu tenho que encorrer também aqui ó e ó ó ó e aí e aí e aí Olha as luzes lá, ó. Pela sombra, pela sombra não parece ter três anos não. Pela sombra. Mas talvez ele contou a primeira abdução, né? Ó, aqui, olha só que churrasqueira legal. Muito legal a churrasqueirinha aqui, ó as mesinhas, ó. Isso aqui é uma lagoa, que é churrasqueira aqui também. A americana adora churrasco na beira da lagoa, né? Ó, não dá pra entrar na água, pessoal. Eu tentei já. Bom, vamos continuar. Eu vou seguir por aqui. Vocês podem ir lendo a história aí. Tem uma narração meio estranha. Ó. Ó, ó a luz, ó a luz, ó a luz. Lugarzinho bom de acampar. Ó. Tá vendo? Olha lá, ó. É o OVNI. Pronto, é agora. É agora. Olha que lua bonita, ó. É aqui que rola a Obduction. Na verdade é a abdução, né? Obduction. Olha aí, ó. Agora, eu não sei... Aqui não fala qual é o planeta, né? Aqui não fala qual é o planeta, né? Que esse pessoal... Mas eles têm uma... Uma forma bem expressa, uma... Uma pinha. Olha aí, ó. Olha aí. Já era, meu irmão. Fez a abdução... Obdução... 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 Essa parte com essas partículas aqui é o mais pesadinho. O jogo é bem leve. E tem como ajustar também ele. Ó. E... Pronto. Agora, aqui é interessante. Eu vi no site da Epic algumas imagens paradas, fotos do jogo, né? E a impressão que dava é que era um jogo Point Clicker. Que tu clica nas coisas, né? Ó. Tem uma lâmpada aqui. Só que não é bem assim, gente. Tu caminha, né? Pode caminhar livremente. Pro bem da verdade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Onde é que tá a opção? Aqui eu posso tirar foto se quiser. Tem uma opção que tu muda. Se tu quer caminhar ou não. Ó. Andar, né? Livremente. Ou... Esse clicar. Que eu posso só fazer. Ó. Ele tem movimentos pré-prontos. Ó. Então... Então... Eu acho muito chato isso. Eu ainda prefiro... Deixa eu mudar. É isso aqui. Prefiro... Não. Isso aqui é outra coisa. Suave. Prefiro isso aqui. Ó. Andar livremente. O que é esse negócio de suave aqui? Ó. Fui curioso. Ah, tá. É que na opção Click tem os modos, né? Tá. Então eu uso livremente. Que ele pode se movimentar mais à vontade aqui. É mais interessante. Vambora. Então tu percebe que ele tá num lugar... Tem umas rochas aqui, né? Mas a princípio é a terra, né? Um local rochoso. Porém... Na terra. Só que aí tem... Aí tem uma coisa estranha. Que acontece nesse jogo. E eu joguei pouco, né? Eu não joguei a fundo ele. Lá no horizonte... Já tem outros tipos de formas. Inclusive um planetinha lá, ó. Que parece a terra. Mas não é a terra. Já olhei bem pra ele. Não tem nada de terra, ó. Tem um continente estranho ali. Então... A gente já tá num outro lugar. O céu aqui lembra, mas não é a terra. Seguimos. Ó. Isso aqui, ó. A princípio... Dá a impressão, ó. Bem-vindo a... Ah, tem um botãozinho aqui, né? Esse botão eu não tinha visto. Ó. Tchau. Olá. Olá. Chora. Ni hao. Bem-vindo ao Hunrat. Meu nome é Yosef. Eu sou o maio aqui. Você é, provavelmente, um pouco confuso. E desorientado. Mas deixe-me reassure-te que tudo vai ser bem. Você não é o primeiro para passar por essa experiência. Os outros que vêm antes de você... Eu não vou ouvir a conversa fiada porque vai longe. E a ideia aqui é mostrar como é que é o jogo. Tentar ser o mais breve possível. Então, assim, ó. O que acontece? Vocês viram que tinha um cara que se dizia prefeito, né? Na verdade, é só uma simulação. Porque a gente tá aqui dentro de um aquário, tá? Essa foi a impressão que eu tive. E aqui a gente percebe isso. Vou mostrar pra vocês. Mais pra cá. Ó, tem trilhos de trem. Não é pra lugar nenhum. Aqui tem um lugar que tá fechado. Tentei abrir já. Ó, agora abriu. Não, por aqui eu entrei. Por aqui eu entrei. Ó. Notem, ó. Viu? A divisão. Olha como tá cortadinho aqui, ó. Ó. Então, pra cá ele não passa. De jeito nenhum. Ó. Dá até um som. É o som do planeta. Ó. Então, isso aqui seria um aquário. A gente tá preso num aquário em outro planeta. Porém, do lado de lá, não vi nenhuma alma viva. Aqui dentro eu vi. Tem uns mosquitão gigante. Deve ter visto já voando aqui. Tem uns mosquitos gigantes que são bem interessantes. Tem algumas plantas, tá? Ó. Tem essas plantas aqui. São plantas terrestres. Elas estão um pouco modificadas. Aqui não sei qual é a jogada. E ó. Tem essas pedras também brilhosas aqui. Bem... Bem interessante. Bem interessante. Ó. Se tem porta pra entrar aqui, porque aqui vai ter alguma coisa depois. Talvez eu pegue uma picareta. Não sei. Ele é um game cheio de mistérios, tá? E quebra-cabeças. Puzzles. É um jogo cheio de puzzles. Eu notei isso. Porque eu joguei um pouquinho. Um pouquinho. Meia hora. E eu encontrei algumas coisas. Então... Nessa gameplay, eu não vou me aprofundar muito. Só quero mostrar mesmo como é que funciona a atmosfera. Ó. Tem esses tiros de trem aqui. Ó. Tem o som dos grilos, né? Os sons. Ó. E a pedrinha. A pedra... Aí o que dá pra pegar, tu pega no ar. Tá? O que é possível pegar, tu pega no ar. Ó. Aqui tem... Tá de boa. Vamos seguir pra cá. Ó. Aqui ele não desce. Tu vê só. Ele não desce. Só pelo canto aqui. Pelo canto ele desce. Lá tem um laser, tá? Já vou chegar lá. Vou mostrar esse lado aqui. Ó. Isso vai embora. Então aqui a gente percebe o seguinte, ó. Isso aqui vai até a parede, ó. E aqui para. Ou seja. É um trilho falso. Talvez eu tenha que quebrar isso aqui, né? Com um trenzinho, um trilho. Não tenho certeza ainda. O bacana tem muitas possibilidades, né? Tem bastante possibilidade. O que é interessante. Ó. Tem até uns túbulos aqui, ó. Ó. Então, umas pessoas passaram por aqui antes. Morreram. Como é que morreram? Não sei. Morreram de fome? Será que é um experimento até a morte? Então, muitas lacunas aí. Muitas perguntas em aberto. Perguntas que não tem resposta. Isso aqui pode ser. Ó. Anna Jackson. Pode ser alguma senha? Alguma coisa? Não sei também. Não sei de nada. Ó. Aqui tem uma casa. Tá. Na cara que é uma casa falsa. Com roupas falsas, ó. Mais uma maquininha aqui de... De... Ó, uma mulher agora. Ó. Eu sou a Barbie. Eu acho que se você está vendo isso, eu não... Não sei. Eu sei. Bem-vindo. Mas não é, mas não é, não é. Para ser blanca, nós estávamos preparados para um prédio. Eu não sei o que você vai encontrar. Eu só pensei que eu deveria. Ah, já dei umas mortas ali que dá para confiar em qualquer pessoa não, eu não assisti inteiro, depois para assistir com mais calma aí esses vídeos aí, que são pistas, certeza são pistas do, aqui tenta abrir, tu aperta o A e tu faz o movimento, olha aqui não abre, aqui não, eu vi que essa casa não ia abrir, essa casa não ia abrir, será certeza, por enquanto não abre pelo menos por enquanto, ó, tem alguns elementos assim de rua, isso aqui é uma casa no subúrbio misturado com uma parte rochosa, aí fica esse trilho de trem aqui, e aqui eu posso mudar a direção, ó, que também é bem interessante, tentar descer, ele não desce em qualquer lugar, ó, aqui tem uma, essas paradinhas de trem, pode mudar a direção, e eu acho que, bom, se saísse alguma coisa daqui, esses trilhos de trem até agora não entendi qual é a moral deles, tá, mas como eu falei, repito, ó, aqui vai contra isso aqui, ó, então deve quebrar isso aqui, o trilho pode quebrar aquilo ali, ó, mais uma, não, daqui eu vim, né, daqui eu vim, vamos trocar o caminho, vamos trocar o caminho, ó, então aqui fechou, pra lá tá a casa, ó, esses bichos aí, ó, mosquitão, é só quem eu encontro aqui, esses mosquitos aí, essas pedras brilhosas, e as pedras comuns também, pra cá não tem nada, é um fim de linha, eu notei que tem uns cartazes aqui, ó, isso é interessante, eu vou chegar próximo a um cartaz, isso aqui é interessante, ó, que é um aviso em português, não se aproxime desses objetos aí, ó, né, que é tipo um quadradinho, ó, e manda não se aproximar deles, e tem um logo na frente ali, ó, logo mais tem um, ó, tudo fechado, pra cá tem um caminho também, ó, que leva a lugar nenhum, mas é uma pedra, eu aperto o ar e tento fazer um movimento, não rolou, e aqui dentro, aqui eu nunca tinha entrado aqui, esse lugar eu não conhecia, ó, ele sai aqui atrás, ó, atrás da pedra, tem uma porta, muito estranho, mais um monograma aqui, esse é o tal do prefeito, né, a mulher falou, não confie em todo mundo, tem muita porta trancada, mas tem os martelos, ó, dá pra abrir com os martelos, posso pegar o martelo, será? e aí não pega o martelo, ó, pra esse lado não tinha vindo ainda, ó, mas eu vou lá pelo outro lado, eu quero mostrar o elevador, então é um game de exploração bem interessante, tá, tem muita coisa rolando aqui simultaneamente, então você tem que entender o que está acontecendo, e nem deve ser tão difícil, né, porque como ele é bem limitado em opções, é provável que uma mudança já faça uma grande diferença, aqui abaixo, por exemplo, ó, logo abaixo, eu vou por aqui, logo abaixo tem uma água aqui, ó, ó, tem essa água aqui, aí eu posso mudar esse negócio aqui, ó, né, aí se eu pongo pro lado, não faz nada, tinha que fazer alguma coisa aqui, ó, isso não faz nada, mas se eu mudo aqui, ó, esse aqui, aí a coisa muda, ó, põe pra cima, ó, ó, viu, aí a água vem aqui, tá, e essa água eu vou soltar lá em cima depois, olha aqui, essa porta não abre, então algumas portas não estão abrindo por enquanto, não sei se tem uma chave mestra, ou se elas abrem pelo outro lado, e aqui a princípio, ó, não faz nada aqui, não vou assistir vídeo nenhum agora, e ali tem aquela rocha do aviso, essa rocha azul ali, ó, ó, no chão, que manda eu ficar longe dela, então eu passo pelo ladinho aqui, já fiz isso antes não morri, e aí tem alguns botões, botão é pra apertar, né, não sei o que que faz esse botão, ó, essa série de elementos são muito legais, de exploração assim, eu achei muito legal, e também tem essa coisa do, da descoberta, né, que é muito legal também, aqui tem água, ó, então aqui por exemplo tem um lugar, que tem um negócio aqui, vai aparecer o carinha aqui, tem um carinha ali dentro, ó, aqui tem uns spoilers da história, então tinha quieto, mas ficou claro que é um experimento alienígena, né, não tem que explicar isso, tá muito na cara que, eles estão testando as pessoas aqui, os ETs aqui, fazendo que nem rato, de laboratório, aqui tem uma, um elevador, e aqui tem, vai pra um lugar que não, que não abre por enquanto, e aqui no caso, ó, interessante que aquele lugar ali, enfim, eu posso ir por aqui, eu posso ir por aqui, ó, por aqui tem alguma coisa, mas não tem fim, como a gente pode ver, ó, tu vai até a borda do, desse suposto aquário, lembra, lembra um aquário, não é um aquário, mas é que tu ouve um som de água, assim, como se estivesse no fundo do mar esse planeta, e tivesse um aquário de oxigênio, entendeu? a impressão que dá é essa, ó, aqui tem, como tu vê lá embaixo, que tá rolando, ó, aí, o que eu fiz, foi vir aqui, e, ativar a água, ó, eu liberei a água aqui, aí tu observa que lá embaixo, ó, a água veio bem forte lá, enfim, aí teria que descer, pra ver o que acontece, mas galera, isso aqui é só um pequeno exemplo da diferença de jogo aqui, com certeza essa água ligada, ela vai alterar uma série de coisas no jogo, aí teria que investigar, pra ver o que vai acontecer, mas o game é esse, tá? ele tem dois lasers, um azul e um vermelho, eu acho que eu consigo trocar aquele vermelho de lugar, deixa eu tentar chegar nele, aqui por baixo, ó, só que nesse momento eu não consigo, ó, chega até aqui, e aí eu tento fazer alguma coisa aqui, mas não dá certo, não dá pra modificar aqui a direção dele, então, talvez, o azul, não sei, é estranho, é estranho, é estranho, é estranho, estranho e interessante, ao mesmo tempo, então, o game tá aí, vai ficar até quinta-feira, meio-dia, free, resgatem, testem eles, eu acho que esse game aqui, ele não tá, no GeForce Now, ele é um game que se daria muito bem na cloud, né, porque ele tem uma pegada de, de cloud, eu vou chegar perto desse azul aqui, ver o que acontece, não aconteceu nada, e aqui nesse botão, nada, pessoal, é isso aí, agora tem que descobrir o que fazer, qual é o próximo passo, lá onde eu coloquei a água, vamos ver, o que aconteceu, porque ali a água tem vindo mais forte agora, talvez, ó, olha a água, a água tá forte, e ali eu abri um lado, né, e aqui, vamos tentar fazer aqui ó, o que que muda, não muda nada, e esse aqui se eu mudar, se eu colocar os dois no meio assim, será que vai, transbordar, porque ele mexe lá em cima, né, tem uma molinha lá em cima, só se eu segurasse aqui, pessoal, esse foi o vídeo, tá, saiu o game, deu para entender como é que funciona, olha o jogo em primeira pessoa, né, e eu estava com dúvidas acerca disso, porque não estava muito claro, como é que o jogo ia ser, e no fim das contas, ele é de fato, um game em primeira pessoa, interessante isso aqui, então é isso aí, muito obrigado aí, quem estava assistindo, até uma próxima, um forte abraço, e, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.